. Hehehe, maltinha! Deixem onde estavam vocês à espera. Tomam lá, morangos! Como é que é, maltinha? Bem-vindo a uma vida de rico em Londres. Prometi-vos há muito tempo um vlog de Londres. Portanto, já prometi para há um ano e tal, mas nunca fiz. E decidi, epá, vou a Londres. Vou a Londres, vou ver Portugal-França, vou ao pé do Big Ben, vou ao pé da Roda Gigante para ter com uma amiga. Epá, eu vou fazer muita coisinha. Vou lá ficar duas noites. Vai ser assim uma cena tipo porreira, epá. E eu pensei assim, olha, vou fazer vlog desta merda e fazer uma vida de rico em Londres. Hã? Bora! Vamos embora! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Maltinha, portanto é assim, muito simples, entramos, não é, temos o quarto, onde, oh, vai haver muita festa, atenção, uma televisão grandíssima, la berra, ah não, e depois a casa-banho para cagar, oh, querem ver a vista? Querem ver a vista? Olha, a vista, olha, bimba, ali no meio de Londres, no meio de Londres, filhos da puta! Pois é, manos, já fui almoçar, já fui fazer umas coisas, agora vou relaxar um bocadinho e, oh, eu gosto do meu casaco de pele? Gostas do meu casaco de pele? Muita vis, maninhos, muita vis, maninhos, vamo vos mais de Londres mais aqui na área, está bem? Peace! Bom, aqui é, maltinha, portanto, ontem eu não fiz vídeos, portanto, aconteceu que fui, portanto, fui ver o Portugal-França, ou fui, quer dizer, vi a primeira parte, e depois fui lá para cima, vou pôr uns clipzinhos de, pá, umas merdas que pus no Instagram antes, mas realmente, realisticamente, não fiz muito, não fiz muito, não quero ver muito, fiz mais ali, fiz mais ali, do que fiz, portanto, no outro lado qualquer, não é? Não, não é? É verdade. É verdade, eu só te disse, eu falo bastante disso, porém, nunca fiz do nada de onde eu fiz, antes de já. Porém? Devei. Aqui, olha só, eu sei lá. Ok, esse é o Corte do caminho. É só para lá. Mano, Spooky. Ei, Luís, vai ter uma... 21, vai ter um Spooky. Olha, 20, parou 21, vai aqui um último minuto, 21, caralho, vamos embora, não? Como é que é? É o segundo flui, hein? Foi muito bom, né? Isso é muito bom. Você pressa o botão? Pressa zero. Zero. Vou pegar um café. Vou pegar um café. Ok. Esse é o lobby. Muito bom. Agora vamos para aqui. Ei, ei. Tchau, mano. Appreciate it. Vamos para aqui. Vamos para aqui. É muito bom. É muito bom. Vamos para aqui. Você quer ir para aqui? Vamos para aqui. Vamos para aqui. Vamos para aqui. Vamos para aqui. Vim aqui a este restaurante, mano. E eles me daram um hambúrguer. Estão a ver? Com batata, frita e ovo. Oh, digo-vos uma coisa, mano. Não me presta para não. Por acaso era bom. Por acaso foi muito bom, mano. Foi um hambúrguer mesmo. É da boa, mano. Só para vocês saberem. Aquele edifício ali é azul. Olha ali a cabecinha. Olha a cabecinha. Vocês conseguem ver a cabecinha? Cabecinha. Agora vamos almoçar. Vamos beber um cafezinho, mano. Isto são meia-dia e meia. Meia-dia correta. Vamos beber um cafezinho. E, epá, ela hoje vai me levar a jantar num sitio muito bonito. Mas digo-me uma coisa. O sitio que eu tive ontem, aquele barzinho lá em cima, não apaga. Oh, mano. Sério. Vou jantar uma coisinha. Sou caro! Sh pillows! Éäääääähhno! Iti. Éääääb! Ek passe-öjrgijö! O 보통 nog isó! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.